Uma boa tarde pra você. Nessa época de Natal, que muita gente vai às compras, uma das dicas mais importantes dos economistas é o que? Pesquisar. Mas se você não tem aquela paciência toda de ir de loja em loja, procurando os preços mais baixos, já existe uma maneira bem mais fácil de ter essas informações. E o que é mais legal, sem precisar sair de casa. Leine Valgas, qual é essa novidade, Leine? Mário, boa tarde. É uma ferramenta de internet chamada de preço público, onde os consumidores, os telespectadores, vão trocar informações sobre preços, produtos e serviços. O Fábio, que está comigo, é um dos mentores dessa ideia. É um serviço primeiro, de graça, né Fábio? Sim, é gratuito. Mas vai depender da participação de quem está em casa, por exemplo. Sim, a ideia é que cada colaborador, cada consumidor, ao comprar algum produto ou serviço, entre no sistema e publique informação sobre onde comprou e quanto pagou. Por exemplo, o Fábio abasteceu num posto de gasolina X e encontrou a gasolina por um preço tal. Eu também fui lá e abasteci. Ele entra, coloca o dado dele, eu venho, coloco os meus dados e agora vamos pesquisar lá, mostrar para o telespectador. Coloco gasolina lá na busca. Por exemplo? Por exemplo, gasolina. E, gas, não gol. Não, tem problema que o sistema tem que fazer essa pesquisa automática, ele consegue indexar. Gasolina, isso. Vamos lá, preço de gasolina comum. Alguém encontrou por R$ 2,38, outra pessoa encontrou por R$ 2,49, R$ 2,42, R$ 2,44. Qual é a ideia com isso? Isso foi só a gasolina, né? Pode ser sapato, roupa, o que for. Qualquer produto que a pessoa comprar ou um serviço consumir, vem até o sistema e coloca essa informação ali. Nesse momento, a informação vai estar pública para todas as outras pessoas que estarem consultando. Então, a ideia é formar uma rede de conhecimento, uma rede de informação sobre preço. Então, a pessoa pode todo dia chegar, até, por exemplo, a ferramenta acabou de ser lançada, mas daqui a pouco, eu fui numa loja, não fui bem tratada. Eu posso entrar aqui no site e dizer, olha, fui na loja tal, não fui bem tratada, preste atenção. Ou então, essa loja foi denunciada no Procon, ou então, eu adorei essa loja. Pode ser assim? Nesse primeiro momento, a gente está compartilhando informação sobre preço, mas a ideia é formar todo um sistema que vai auxiliar na decisão de compra do consumidor. Tá, a ideia surgiu por quê? São especialistas que cuidam dessa ferramenta aqui, né? Sim, são profissionais da área de tecnologia, com bastante experiência, com pós-graduação, mestrado e doutorado na área, que se reuniram e tiveram essa ideia de fazer essa ferramenta de forma gratuita com o projeto social. É um software social. A partir de hoje, o nosso telespectador, para compartilhar preços e ideias, pode entrar em que site? Tem que entrar no preço-publico.com.br, comprou algum produto, algum serviço, vai até o sistema, coloque onde comprou, quanto pagou, essa informação vai estar pública para os outros consultarem. Vale, obrigada, viu? Assim, pode continuar. Assim, vamos transformando essa rede e cada um vai poder estar economizando, adquirindo um produto melhor, preço mais correto, mais justo. É isso aí, Mário Mota, Márcia Manfro. A ideia, então, é compartilhar informações para sair economizando no Natal, ano novo e todo dia, né? Voltamos aí com vocês. Obrigada, Alain. Muito bom, Alain. Só tem o seguinte, aí é rápido, é preciso ser dito. Isso aí é responsabilidade social. Não vai entrar lá e fazer brincadeirinha, não. Até porque tem um linkzinho ali... Mas para isso tem gente que está cuidando também, né, Mário? Até porque tem um... Não, tem um X, verdadeiro ou falso. Se você acha que é falso, você vai clicar ali e extirpar a informação. Não é brincadeira, não. Vamos levar a sério isso aí, por favor. E depois de pesquisar o melhor preço, hora de ir às compras. Em São José, lojistas já comemoram o aumento nas vendas. O dia mal começou e os vendedores não param nas lojas do bairro Cobrasol, em São José. Alguns clientes olham, pesquisam e outros já levam os presentes de Natal. Foi o que fez esta aposentada, que saiu cedo de casa para não perder tempo. Estou vendo os preços, estou vendo o gosto de cada um também, que eles têm a preferência, né? Este consultor teve a mesma ideia. Ele mora em Florianópolis, mas veio até este shopping de São José para fugir do movimento da capital. Mais tranquilidade, eu acho que para fazer compras aqui, a atenção para nós consumidores é melhor, devido ao movimento, né? Que agora tem menos movimento. E Florianópolis, na verdade, está um caos para essa época de ano, né? O comércio de São José já comemora o aumento das vendas. Ainda no mês de novembro, segundo a Câmara de Dirigentes Logistas, houve um aumento de 9% com relação ao mesmo período do ano passado. A expectativa para o Natal é que este número ultrapasse os 10%. É o caso desta loja. Aqui a expectativa já foi alcançada. A proprietária diz que as vendas estão 20% maiores quando comparadas às do Natal de 2008. Ontem era para mim fechar às nove da noite, não consegui sair daqui às dez e meia. E com certeza, se eu ficasse até meia-noite, teria público para atender. Bom, em Tijucas, aqui na Grande Florianópolis, um retorno ao passado. Após uma minuciosa obra de restauração, foi inaugurado ontem à noite o casarão Galotti. O casarão foi construído no século XIX pelo italiano Benjamin Galotti e doado ao município em 2007. Agora o patrimônio vai abrigar o Museu Histórico e a Biblioteca Pública Municipal, além de um gabinete institucional para o prefeito e a sede da Fundação Cultural Tradição de Tijucas. O projeto também prevê a instalação de um memorial da família e o funcionamento de um café que vai oferecer lanches e quitutes. Até hoje, lembrados por todos os que conheciam a culinária de Maria Galotti. Um protesto no final da tarde de ontem marcou a sessão na Câmara de Vereadores de Palhoça. Os moradores pediam agilidade na instalação da CPI que investiga o sumiço de uma lei na cidade. Um dos artigos da lei autorizava a venda de uma área pública. A instalação da parte de uma fábrica de sorvetes no meio da rua também acabou ocorrendo. Por isso, os manifestantes distribuíram sorvete. Na sessão, foi apresentado o resultado de uma sindicância interna que confirmou o esquema. O processo será encaminhado ao Ministério Público. A CPI foi aprovada na semana passada, mas o líder do governo alegou irregularidades. O documento foi analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, que deve tomar uma decisão ainda hoje. Um leão bai, o animal silvestre em extinção típico da Serra Catarinense, foi encontrado morto depois de ter sido atropelado na BR-282, no município de Bom Retiro. O animal é o segundo maior carnívoro das Américas, menor apenas que a onça-pintada. O animal foi recolhido por policiais ambientais de Lages. Estima-se que a idade dele fosse 3 anos, ou seja, um exemplar adulto com aproximadamente 50 quilos. O leão teria sido atropelado próximo ao perímetro urbano do município de Bom Retiro. E vai ser encaminhado agora no Hospital Veterinário do CAVE para fazer análise, fazer o laudo necropcial, saber a causa da morte e também aproveitar e fazer alguns exames clínicos para saber quais as condições sanitárias que esse animal se encontrava. Mesmo se tratando de um acidente, a perda de um leão baiu representa prejuízos ao meio ambiente. Esse animal está ameaçado de extinção pela lista do IBAMA, então a perda de um exemplar desse é de suma importância na região. Ele, como é um carnívoro, está no topo da cadeia alimentar, ele tem uma função biológica ímpar. Ele é um animal territorialista, então se você abater um animal desse, com certeza outro animal vai ocupar o lugar. E vai dar deficiência na cadeia alimentar. Ele que vai fazer o controle biológico de outras espécies, como a lebre, como o tatu. O animal foi encaminhado aos laboratórios do Centro Agro Veterinário da UDESC em Lages para estudos e o laudo necropcial. Mas como o leão estava bastante machucado, não foi possível avançar. O animal foi direto para a cremação. Hoje à noite tem festa na grande Florianópolis. O Jornal Hora de Santa Catarina vai premiar 32 atletas, técnicos e dirigentes do futebol amador. A premiação acontece às 20 horas, 8 horas da noite, no Shopping Ideal em São José. E daqui a pouco, os últimos desdobramentos sobre a polêmica envolvendo a árvore de Natal e a programação de fim de ano em Florianópolis. Tudo ao vivo, já já os detalhes. Veja também o que disse o governador Luiz Henrique sobre a apresentação da denúncia contra o vice, Leonel Pavan, por suspeitas de corrupção. Dois jovens confessam o crime e contam em detalhes como matar um outro rapaz depois de uma discussão no trânsito. E a seguir uma surpresa no quadro O Natal bate a sua porta. Imagens de Florianópolis, nesse momento, meio-dia e 10, 26 graus a temperatura. Céu nublado, nós já voltaremos. Céu nublado, nós já voltamos.